Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso novo quadro, mais barato versus mais caro, hoje versão parmegiana. E eu vou falar pra vocês que eu tô feliz porque eu amo uma parmegiana. Pode ser de frango, pode ser de carne, pode ser de berinjela, só de escutar o nome parmegiana, meu coração já bate mais forte, a saliva já começa a aumentar e os olhinhos, ó, a pupila dilata de felicidade. Então bora lá pro aplicativo, pra gente descobrir qual é a parmegiana mais barata e qual é o valor, e qual é a parmegiana mais cara e qual é o valor. Então, meus amores, é o seguinte, acabei de abrir o aplicativo, já digitei parmegiana, vamos ver o que temos de itens aqui. Filé de frango contra filé, ah, tem isso ainda, né? Temos que escolher se vai ser de frango ou de filé pra gente poder comparar, né? Nham, 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 nham. Nossa, caro, viu? Caro, viu? Ai, meu pai, esse vai ser caro. R$159,00, já temos aqui um preço muito alto. Então vamos aqui ordenar por preço pra descobrirmos a parmegiana mais barata primeiro. Agora começou essa palhaçada no aplicativo de um centavo. Eu não consigo entender o que que é isso, mas não é nada nunca. Monta o seu kit couvert. Berinjela parmegiana. É... é. Não tem como comparar a berinjela com uma carne, né? Definitivamente não. Filé de frango, R$25,00. Parmegiana de carne, R$18,00. R$18,00. Olha, R$18,00 eu acho um preço bacana, né? Pra uma parmegiana de carne, é a mais barata, com certeza. Aqui só tá aumentando o valor cada vez mais. Então vamos voltar lá. Parmegiana de frango, parmegiana de carne, R$18,70. O resto não é, né? Esse aqui é o quê? Grelhada milanesa, recheado ou a parmegiana. Parmegiana... Ah, mas aí é R$25,00. Parmegiana, mozzarella vegana, rodelas de berinjela. É, mas aí berinjela com carne não dá pra comparar, vocês concordam? Não tem como comparar uma coisa com a outra, é completamente diferente. Mas, enfim, R$18,00 eu acho um valor ok, né? Baratinho. Pra uma parmegiana de carne, acho ótimo. Vamos ver aqui, parmegiana de carne. Então vamos lá, R$18,90. Preço final R$36,68. Olha isso, a taxa de entrega é praticamente o valor da parmegiana. Que absurdo. Mas ok, é isso. R$18,70 é o nosso mais barato. Acabei de pedir a parmegiana mais barata e agora vamos lá para a mais cara. Lá vou eu, né? Vocês sabem que bate nesse negocinho aqui, ó. E eu fico aqui por horas. Procurando até chegar lá nos cento e poucos, duzentos e poucos, trezentos e poucos. A gente não sabe qual é o valor mais caro. Olha, gente, eu encontrei aqui um filé à parmegiana grande. R$349,00. Ele está por R$259,00. Mas o preço original é R$349,99. Meu Deus, é muito caro. Meu Deus, eu estou chorando já. Aí se alguém quiser falar, ai, porque aquele lá não vale, porque é duzentos e pouco, ela não pagou trezentos e pouco. Ok. Eu encontrei aqui de R$335,00. Sem desconto, nem um. Nem umzinho. E ele trata-se de um filé mignon parmegiana à milanesa ao molho sugo de tomate apurado por três horas e coberto de muzzarela gratinada. Acompanha arroz branco e batatas fritas. É, gente, eu acho que é isso, né? R$385,00. Ô, Deus. Mas olha só que benção, nem tudo está perdido. O frete é grátis. Olha que bacana. 323 frete grátis. E eu ainda tenho um cupom de desconto, que eu não sei porquê. Mas ficamos em 323. Mas o preço dele, R$335,00. Então é o seguinte, meus amores. Temos aí uma diferença absurda de valores. Realmente, acho que uma das maiores aqui do canal. Porque assim, eu não sei se eu já paguei tão caro em alguma coisa neste canal maravilhoso. Então o que eu posso pedir pra vocês fazerem por mim é deixar seu like, por favor. Um likezinho rapidation, aceleration. Olha que rápido. Deu seu like? Ainda não? Por quê? Muito obrigada. É isso. Um likezinho ali de boas já vai me deixar feliz, sabe? Vai dar uma felicidade depois dessa tristeza de ter pago tão caro numa parmigiana. E não esquece de que? De comentar qual é o próximo alimento que vocês querem ver neste quadro mais barato versus mais caro. O que vocês gostariam de ver? Eu vou ficar ligadinha nos comentários pra fazer o próximo vídeo a partir dos comentários de vocês. Fechou? E outra coisa. Já é inscrito no canal? Ainda não. Não acredito. Então vai se inscrever agora. Aqui embaixo. Botãozinho vermelho. Bonitinho? Isso! Tá tendo vídeo todo domingo, toda terça e toda quinta. Muitas guloseimas. Tô provando várias coisas pra vocês. Então agora vamos esperar que as parmigianas estão chegando. Gente! Meu Deus! Acabou de chegar. Olha a diferença entre um e outro. Veio uma porção de batata pra 100 pessoas aqui. Ela é muito grande. Muito grande mesmo. Veio muito arroz e uma parmigiana linda. Realmente linda. Eu amei. Essa é, obviamente, a mais cara. Em compensação, a mais barata, ela é num espeto. Olha isso. Simplesmente é uma parmigiana, né? Porém, ela é feita num espetinho. Não sei explicar. Eu nunca imaginei isso. Um espetinho, uma parmigiana. E ela veio com uma farofinha. E é isso. Tem arroz e é sobre. Mas tudo bem. Até porque temos uma diferença absurda de valor entre este e este. Então agora, bora provar. Bom, meus amores. Então vamos ao que interessa. Que é, de fato, provar essas parmigianas. Eu coloquei num prato somente as parmigianas. Até porque um veio arroz, outro veio farofa, outro veio batata. Até tá aqui. Olha o tamanho desse pote de batata. Tem muita batata. Muita mesmo. E eu peguei um pedaço da mascara. Mas tem mais dois pedaços. Então é tipo, pra no mínimo três pessoas. Mínimo. E esse aqui é pra uma pessoa, né? Ele é um espetinho, de fato. Eu nunca imaginei isso na minha vida. Por isso que eu amo esse canal. Porque eu descubro umas coisas que, assim, inimagináveis. Quem que inventou de colocar uma parmigiana num palito? Né? Tipo assim, num espeto. Eu que sou gaúcha. Nunca vi um espetinho de parmigiana na minha vida. Mas tudo bem. Bora provar. Eu vou começar com o mais barato. É assim. Eu gosto. Eu gosto. Olha só. Tem um palito no meio, né? Não dá pra cortar assim do jeito que eu queria. Peguei aqui um pedaço que tem bife. Bife. Eu falo bife. Tem carne, tem queijo e só, aparentemente. E molho, né? Gente, delícia. Nossa, a carne tá muito temperada. Esse queijo é uma delícia. E essa partezinha aqui, que é o frito, que eu amo a coisa da fritura, né? Também é... Nossa, muito bom. Eu tô chocada. Eu estou chocada. Tipo assim, basicamente ele é barato porque ele é uma quantidade menor, né? Porque ele é um espetinho. Mas tudo é de muita qualidade. O queijo é muito bom. A carne é super macia. Tipo, normalmente se espera de uma coisa mais barata, uma carne segunda, de terceira e tal. Mas a carne é super macia. Hum, hum. Gente, eu tô apaixonada? Eu quero espetinho de parmegiana pro resto da minha vida? Meu Deus, eu tô chocada. Tem um molho... Eu não sei. Tem um molho. Tem um... Olha, froto pasma. Essa coisinha aqui, ó. Esse fritinho aqui. Isso aqui, pra mim, é... É o fim, tá? Que eu amo. Eu amo a parmegiana, né? Porque o negócio tem fritura no meio. Hum. 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 Estou chocada. Comi praticamente meio espetinho. Só que provando com vocês. Mas realmente me surpreendeu em todos os aspectos. Inclusive no aspecto, né? Ser um espetinho. Que o negócio é... Olha, dá pra comer assim, né? Vai ser estranho, vai ser estranho. Mas... Sério. Estou chocada. Estou surpresa. E realmente me encantou. Ganharam meu coraçãozinho. Agora, vamos provar o mais caro. Que é uma senhora parmegiana, né? Não é uma parmegianinha. É uma senhora de uma parmegiana. Olha o tamanho desse negócio. Ah, isso. Derruba o molho inteiro em cima da mesa. Parabéns. E vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá. Olha. Vai ter que ser muito bom pra bater esse aí. Porque eu gostei demais dele. Esse aqui, você já percebe que é outra carne. Isso é um fato. Olha. Olha. É uma carninha bonitinha. É uma carne lisinha. É uma carne com mais cara de macia. Porém, essa aqui tem zero cara de macia. Eu vou mostrar pra vocês. Ela tem zero. E ela é muito macia. Hum. Olha esse crocantinho embaixo. Nham, 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 nham. Estou salivando. Hum. 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 Meu Deus. Nossa. Esse aqui é a legítima parmegiana de vó. Gosto de coisa de vó. Sabe? Nossa, bom demais. Hum. Hum. Que maravilhoso. Juro. Ah, me pegaram nesse vídeo, viu? Me pegaram porque os dois, assim, estão fantásticos. Fantásticos em todos os sentidos. A carne, o ponto da carne, o queijo, o molho, tudo. O tempero. Tipo, ambos, eles têm um sabor muito diferente um do outro. Mas, ambos são maravilhosos. Ambos são muito bons. Hum. Hum, 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 hum. Que isso. Vocês sabem quando eu não paro de comer, porque realmente tá muito bom, né? Quando eu não gosto, eu paro na hora. Hum. Maravilhoso. Maravilhoso. E ainda tem o quê? Uma batatinha que é, assim, crocante, viu? Olha isso. Essa é crocante. Mas, enfim, como eu estou aqui para comparar o mais barato e o mais caro, eu vou falar pra vocês que é assim. O mais caro é maravilhoso. Ele é impecável. A carne tá incrível. O queijo tá incrível. O molho tá incrível. O sabor, o tempero, tudo tá maravilhoso. Ele é muito grande. É pra mais do que uma pessoa, com certeza. Vem essa batatinha maravilhosa. Vem o arroz. Porém, é um absurdo de caro. Vocês concordam? Muito, com certeza. Eu aposto que não tem uma pessoa assistindo esse vídeo que vai falar, Ah, não. Tá no preço. Tá no valor. Não tá. É muito fora. É muito alto. Em contrapartida, temos aqui o nosso espetinho. Baratinho. Foi R$18,70. Não é a coisa mais barata do mundo. Porém, dentre as parmigianas que a gente viu, era o mais barato. E realmente, é outro que está impecável. É muito saboroso. É muito gostoso. Me surpreendeu muito. Em todos os sentidos. Como eu falei pra vocês. Inclusive, por ele vir num espeto. Né? Que assim, nunca imaginei. Mas, concluindo, sem dúvida nenhuma. Hoje, eu fico com o mais barato. Realmente, dá pra comprar, tipozinho, 20 unidades, né? Com o preço desse. E ele é muito saboroso. É muito gostoso. E eu amei. Juro. Amei. Mas, enfim, meus amores. Eu espero que você aí de casa tenha gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag parmegiana. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.